Parece que os ventos fortes e a maré alta cortaram a escultura no meio. Olá, meus amores! Sexta-feira e eu tô tão feliz que finalmente eu vou parir a nossa jornada de arte. Anotem na agenda segunda-feira, dia 23 de agosto, às 8 da noite, aqui no YouTube, eu vou fazer uma primeira aula aberta, um encontro aberto, na verdade, onde eu vou explicar pra vocês tudo sobre essa jornada, o que me inspirou, o que eu tô acessando aqui em mim. Bom, são 10 encontros que constituem a nossa jornada de arte, viver e ouvir, são 5 gravados, 5 ao vivo, que a gente vai poder conversar, interagir, e guiado por 5 temas, que são as flores, o oculto, os sonhos, a lua e o corpo. Tá tão bonito! Que maravilha que a arte apareceu no meu caminho e eu segui essa trilha, aliás, é uma trilha que a gente tem construído juntos, né? Essa jornada que a gente tem construído juntos aqui. Muito bem, eu tô aqui sexta-feira pra dar as notícias da semana e eu vou começar com essa de Yayoi Kusama, que inclusive é uma das artistas que eu cito no nosso primeiro encontro sobre as flores. Uma grande escultura de abóbora com bolinhas da artista japonesa Yayoi Kusama foi varrida para o mar na cidade de Naoshima. A escultura fica em um pier, ao ar livre, em um parque, vale alguns milhões de dólares e foi jogada no meio das ondas agitadas por um tufão que passou pela região. Parece que os ventos fortes e a maré alta cortaram a escultura no meio, mas felizmente ela foi resgatada, tá lá pra ser restaurada, e logo deve voltar para o seu lugar de exposição. Essa escultura mede mais de 1,80m de altura e 2,5m de largura. Naoshima é conhecida como a Ilha Japonesa das Artes, sonho visitá-la, e essa escultura estava lá desde 1994. O cineasta Pedro Almodóvar está lançando um filme novo chamado Madreth Paralelas e o cartaz tem um mamilo recortado como um olho com uma gota de leite escorrendo. Eu sei que quando o cartaz foi publicado no Instagram, o algoritmo censurou a imagem considerando que violava as regras de nudez da plataforma. A boa e velha polêmica dos mamilos femininos e masculinos e também esse contexto da nudez na arte, né? Enfim, várias nuances. Sei que no final rolou um buzz e o Instagram acabou se desculpando, dizendo que o algoritmo errou. O Almodóvar respondeu a essa história dizendo que temos que estar vigilantes antes que as máquinas decidam o que podemos e o que não podemos fazer. Não importa quantas informações o algoritmo possua, ele nunca terá coração ou bom senso. Vocês sabiam que o Almodóvar deixa pistas dos próximos filmes que ele vai fazer nos filmes que ele produz, então tinha um cartaz de Madres Paralelas no filme Corações Partidos de 2009. Eu gosto muito de Andy Warhol, eu acho que ele entendeu assim o nosso mundo em um nível de sofisticação. E na semana passada foi aniversário dele, Leonino Warhol faria 93 anos. E aí eu achei essa notícia divertida porque sempre ele frequentou um restaurante em Nova York chamado Serendipity, inclusive antes assim, quando ele era ilustrador novo e tal e tava ali tentando a vida em Nova York. E o Warhol tinha esse paladar pop, né? Então o menu de almoço dele no Serendipity era um hot dog com batata frita, um tipo de um milkshake assim, uma sobremesa de sorvete. O Serendipity tem várias fotos do Andy Warhol nas paredes e uma escultura dele pendurada no teto. E isso eu achei curioso porque o restaurante tá no Guinness como o milkshake mais caro do mundo. 100 dólares um milkshake. 500 reais, mais de 500 reais em um milkshake. Nessas minhas andanças de notícia por aí, eu conheci essa artista chamada Pauline Peevee, que atribuía os seus talentos artísticos à comunicação com OVNIs. Entre 1930 e 80, ela produziu pinturas, desenhos, filmes, máscaras, influenciada pela teosofia e outras teorias ocultistas. Mas uma das suas maiores influências foi esse OVNI em formato oval maravilhoso, segundo ela própria, chamado Lacamo. E o Lacamo contou pra ela várias verdades universais, umas cosmologias e tal, que ela transmitia através da arte. O Lacamo disse pra ela que através das pinturas ela aumentaria a neuroplasticidade das pessoas e que elas, por sua vez, se transformariam em canais de recepção e comunicação também. Lendo sobre Apolline, eu pensei bastante em Hillmoth Clint, que inclusive é protagonista do nosso encontro sobre o oculto. Eu amo tanto Hillmoth Clint. A Tachem tá lançando um livro com todas as 152 pinturas que Frida Kahlo produziu na vida. Essa coletânea nunca tinha sido feita, muitos trabalhos estão em coleções particulares e não são exibidos em público há mais de 80 anos. E é isso, o nosso pensamento sobre Frida Kahlo fica muito baseado nas poucas pinturas que são mais divulgadas. O curador que organizou o livro, ele disse que espera que as pessoas percebam como a obra da Frida era muito mais complexa e como ela conhecia de história da arte. A Frida pesquisava a nova objetividade alemã, o surrealismo, a arte pré-colombiana, a arte egípcia. E tudo isso torna a sua pintura muito mais do que só a sua própria biografia. Muito bem, eu já vou aqui para os vídeos porque no site do Itaú Cultural tá rolando até hoje só a oitava edição de Todos os Gêneros Mostra de Arte e Diversidade. Tem, por exemplo, esse filme que chama No Primeiro Dia de Castiel Vitorino Brasileiro O ser humano é um adjetivo relacionado com o homem, indivíduo dotado de inteligência e linguagem articulada, pertencente à espécie humana, o que é próprio, característico de homem, desenvolvido por homens, substantivo masculino, homem. O ser humano, o indivíduo que pertence à espécie humana. Muito bem, também tínhamos o nosso grupo. Colagem manual, qual a potência do seu afeto, constantes mudanças, chá de sereia, frutas, taeco em tinta acrílica, memes. A Marina é tão foda que trouxe um documentário do futuro. E as pessoas dizem que ela é satanista, se vê esse meme, daí então ela não se livra nunca mais. Então anotem na agenda dia 23 de agosto, na outra segunda, às 8 da noite aqui no YouTube, nosso encontro da jornada de arte. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o podcast com a Eloísa Ariadne, que é assim, uma sábia. E vou deixar o quê? Vivi News da semana passada? Tá bom. Beijo, amores. Bom final de semana.